Mas homem mesmo, com mulher e filhos, vai na reunião 18 horas em plena sexta-feira e me volta às 4 da manhã, só se for a reunião das donas Anás. Esse sacana pensa que eu sou burra, ele vai saber bem, eu vou lhe fazer aqui um pitel com muito tempero. Vamos ver se ele vai gostar desse novo tempero que eu tô a lhe fazer. Vamos ver. Amor? Amor? Tu aves, amor. Sim, amor. Tu razia, amor. Tu aves. Poxa, isso é sal ou é que? Isso é sal com pimenta, p***. Cozinha o que? Então, amor, gostaste da comida? Essa comida tá muito boa, juro. Tá muito boa mesmo. Olha, amor, você cozinha melhor que a minha mãe e a minha avó. Cozinha melhor que a tua mãe e a tua avó. Muito bom saber. Você cozinha tão bem, amor. Aham. Muito gostoso, é, amor? Amor, visto que gostaste muito desse tempero, sempre que fosse a reunião e voltares da madrugada, eu vou fazer questão de fazer essa comida especial com esse tempero especial. Porque eu te amo, amor. Mua!